Fala aí meu amigo, bora almoçar? Então, bebês crescem sozinhos ou a gente precisa interagir com eles? Meu Deus, esqueci de olhar o nome do grupo e fiquei tipo muito preocupada. Tô te falando, poxa, meu primo subiu a parede mesmo com a chuva forte e não caiu. Para de ser mentirosa! Eu quando abro a câmera frontal sem querer e vejo o quão eu sou feio. O que vocês prefeririam agora? Fim do machismo no mundo ou moça de maracujá? 80% contra 20. Ai, como eu amo a democracia. Brasilian portugueses? Easy! Nordestino? Ô, Cabanapeste, cê tá de muléstia? Pessoas que falam espanhol e pessoas que falam inglês e espanhol também. Amigos de internet se tratam pelo nick e nunca perguntam seus nomes reais. É a mesma ética que super-heróis usam. Quatro gatinhos param pra ouvir cantor de rua que as pessoas ignoravam. Aparentemente os gatos gostam muito de música e é o que vemos nesse vídeo aí. Ah, que coisa linda, cara. Otimista? Meio cheio. Pessimista? Meio vazio. Realista? Copo d'água. Físico? Gás? Líquido. Surrealista? Relativista? Meio vazio, meio cheio. Utópico? Uau. Não é água. Cético. Artista? Primeiro copo d'água. Caramba, essa água é mó boa. Segundo copo d'água. Ei, ei. Sabe fazer conta? Não. Contratado! Lojas americanas. É um cara que esqueceu de reportar o rombo de 20 bilhões nas lojas americanas. Ei. Não, esse iPhone 13 não serve mais pra nada. Preciso comprar o 14. Por favor. Ah, aguenta só mais 4 anos. Meu Galaxy J2. Vilões da Disney, atualmente. Uma velha com traumas que maltrata sua família. Vilões atuais da DreamWorks. Literalmente, a morte. Cama à prova de fantasmas. Construa uma cama duas vezes maior que a sua. Com um lençol de flores, cubra a estrutura de cima, como mostra a imagem. Coloque o colchão embaixo, de forma que você consiga entrar pra dormir. Os fantasmas não verão ninguém deitado e irão te deixar em paz. Obrigado. Me escondo em esconderijo do mapa. Meu adversário que joga há 20 anos no mesmo mapa. Sai daí, maluco! Olha, a moral tem critério estético, amigo. E aí, já churrascou algum animal? Rato? Borboleta? Não, não. Borboleta nunca, mano. Borboleta eu acho a coisa mais linda do mundo. Eduardo e Mônica. Eram parecidos. Ela era de leão. Ele tinha 16. Peraí. Leão, 16? Desculpa, 16 o quê? Leões! Ah, não se preocupa, não. Eles são mansinhos. Minha mãe. E agora, que youtuber idiota é esse que você tá vendo? O professor na videochamada. É, meu amigo. Os primeiros 365 dias do ano são sempre os piores. Enquanto isso, na família do Carbono. Ah, seu pai tem estado sob muita pressão nesses últimos dias, querido. É, muita pressão que o cara virou um diamante. Se é que vocês me entendem. Ronaldinho Gaúcho autografando uma camisa do Brasil para o Snoop Dogg. Vivemos em uma sociedade onde os homens amam mais esse cara que suas próprias namoradas. Quero ver você dizer isso com a tua namorada do lado aqui te encarando. Mãe. Filho, come a comidinha que a mamãe fez. Bebê. Mãe. Olha o aviãozinho. O bebê. Então, seu moço, sabe por que eu te parei? É, porque eu deixei, né? 2023. Bebês de 2003. 20 aninhos. Cara, tem 20 anos de 2003. Meu Deus. Isso só talvez prove que a menina não deva comer antes de dormir. Pão com manteiga de amendoim. Como sabe? O quê? Você revirou meu lixo? Para com isso. Eu reviro o lixo de todo mundo. A entrega não pode ser efetuada. O carteiro rebelou-se. Eu tenho frutas e quero trocá-las por dinheiro. Eu tenho dinheiro e quero trocá-lo por frutas. Estado. Parem. Nós queremos participar desta transação. Humanos completamente normais em Jojo. Um alienígena. Um alienígena lindo. Espera aí. Você é um tesouro? Sim. Desde pequeno. Tesouro da mamãe. Eu deixo meu PC vendo uma gameplay antes de baixar. Para ele saber como ele vai rodar o game. Querida mamãe. Eu te amo. Se eu tivesse outra mãe, eu ia bater nela e ia te procurar. Obrigado por ser a minha mãe. Tenho dinheiro não. Eu coloco esse omelete virado para baixo e encerro a minha jogada. Yoki. Farofa com cebola. Me dê, papai. Em resposta A. Pronome neutro não existe. Obrigado. Se não existe, porque tem muita gente falando dela. Muita gente fala de terra plana e nem por isso ela existe. Aniquile seus inimigos. Olha, perdoar é bom, mas se vingar é muito melhor. Por isso tem filme Os Vingadores e não Os Perdoadores. Um controle de pedra para jogar Super, Smash Bros, Genesis e The First of Us. Lanterna verde é algo incrível, né? Eu poderia ir voando, mas vou de moto. O meu anel dispara raio laser, mas vou fazer uma metralhadora. O que dá aquela sensação de poder? Dinheiro? Né. Status? Também não. O gato escolhe o seu colo em vez de qualquer outra pessoa na sala. Sim. Poder. Gente, eu tava dirigindo e percebi uma coisa. A lua tá estranha, gente. Cês não acham? Tá assim meio amarelada com um talo? Eu não tô entendendo. Garotas. Ai, que corpo desproporcional. Esse estúdio não sabe animar. Garotos. É. Tô precisando malhar, hein? O resto do meu teclado. As teclinhas WSD. Angry Birds. Claramente a queda do Império Russo. O protagonista do jogo é vermelho. Você destrói monarcas e capitalistas. Clash of Clans. Estado pesadamente militarizado. Você é o líder. Você destrói criaturas que adoram ouro. Subway Surfers. Elenco diverso, vandalismo. Provavelmente, é. Planta versus zumbi. Você defende sua propriedade, tem um arsenal imenso. E sem a ajuda do governo. Esses aqui são os vilões da Disney. Tudo de boa. É, meu irmão. Agora os vilões da DreamWorks. Só barra pesada. Em 2015, o Godzilla recebeu cidadania japonesa e se tornou embaixador do turismo. Outros países. Não, você não pode colocar o cara fantasiado num cargo importante. Japão. E aí? Quer virar embaixador? Claro. Eu criando armadilhas na minha casa no Minecraft quando criança. Sendo que eu não tinha amigos pra jogar comigo. Eu fazia isso também. Nunca tive amigo, pô. Pera aí. Tô quase lá. Tô chegando. Tá perto. Tô quase. Ah, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. É, vacilão. Doutor Richards. Doutor Estranho. Ah, vocês adoram serem chamados de doutor, né? Eu tenho três doutoradas e não fico com essa frescura não, hein? Oh, as estrelas estão tão distantes. Como seria vê-las de pé? Tá de sacanagem? Ah, pode ir sem medo. Não tem nada na água não, pô. De boa. Psicólogo. Todos os sonhos têm significado. Os meus sonhos. Hitmon Lee, use Double Kick. Lee. Hitmon Lee, eu disse, chute duplo. Ando observando o Juninho, mas ele só pesquisa porcaria, hein? A moça que eu fico escondido engravidou, e hoje ela vai falar pro pai dela como proceder. Eita, parece que o Juninho vai ser pai tão novo, hein? Pai, tenho que te falar uma coisa. Eu tô grávida. Perdido no espaço. Adeus, por favor, me ajuda. Ah, o Velhox não tá disponível. O que você quer? Ah, não, não, você não. Eu não quero morrer. Imortalidade concedida. Espera! Não! Terra Paulistas. Espera. É tudo São Paulo? Sempre foi. O Teorema do Macaco Finito. O Teorema do Macaco Finito consiste na teoria de que o macaco ficou com preguiça e parou de escrever. O verdadeiro pé de cabra. Sim, meus amigos. Filhote recém-nascido de leão. Filhote recém-nascido de leão. Ô mãe, estou com medo. Vem me buscar. Filhote recém-nascido de tartaruga. Pra Valhalla! Vovô, me chama de mestre. Mas eu te amo, vovô. Achei fofo, cara. HBO Max Netflix. Quer saber o segredo pra adaptar um jogo? O segredo para uma adaptação bem feita é... CTRL C, CTRL V. Pai desmaia durante o nascimento do filho e a mulher começa a rir. Essa é a minha meta de relacionamento. Pokémon. Não há nenhuma arma no mundo de Pokémon. Todos os conflitos são resolvidos por lutas com Pokémons. Nós cissuramos os primeiros episódios para remover todas as armas de fogo. E nos recusamos a colocar no futuro. Digimon. Pô, Digimon é mó legal, pô. Gosto demais, véi. Achar uma pistola em jogo de tiro. Achar uma pistola em jogo de terror. Oh, yeah, boy! Os desenvolvedores de Peppa Pig são incríveis, né? Os caras meteram duas fórmulas do segundo grau no quadro de 1 mais 1 igual a 2. Tentei se esconder de mim, mas todo lugar que eu ia, eu estava. Pensei que éramos amigos. Mas somos. Oxe! Então por que me roubou ontem lá no centro? Não confunda trabalho com amizade, tá? Homem desperta de coma de 13 anos que teve enquanto estava no meio de uma partida de Contestrike 1.6. O cara acordando 13 anos depois. E aí, vencemos? Chá ou café? Café. Errou. É chá. Hã. Full of farofa. Cheio de farofa. Eu e os caras tirando uma selfie. Tô com um PC novo. 2 Tera. 2 incríveis Tera. De hã. PC do cara responsável pelo movimento de rotação da Terra. O bullying nos games começa quando eles são chamados de o Zelda, o Mario Verde, a Metroid e o Cavalinho. Valoriza a mina que diz que você é bonito, pois nem todas são cegas. De nada. Ninguém há. O meu cachorro tentando me afogar depois de descobrir que ele não era um bom garoto. 3 Fãs da Terra de Dragon Ball quando o Goku se transforma em Super Saiyajin Deus e não Super Saiyajin Ciência. Olha, eu não ligo pra seu signo. Qual a sua flor favorita no Minecraft? Diz aí pra mim nos comentários. Bom, é... O mais importante é segurança em primeiro lugar, né? 4 Quando eu cozinho pro meu amorzinho e ele fica com diarreia? Tadinho. 5 Cansei de tomar enquadro de moto. Vou comprar aí um cavalo. Primeiro rolê com o pé de pano. Cara, você leva muito a sério esse jogo. Eu? Não. Imagina, pô. Não levo não. Nossa, como eles conseguiram fazer isso naquela época? Ah, com certeza tiveram ajuda de alienígena, mano. Certeza. Se o senhor Sirigueijo também usasse um chapéu do Siricascudo, como seria? Opção 1, 2, 3 ou 4? Opção 3, seu Silvio. Disseram que minha avó parece o Faustão. Ah, tá bom. Agora coloca a foto da sua avó aí, por favor. Bom, essa aqui é a primeira vez que eu vejo uma cadeira sentada. Hum. Hum. Hehehe. Bang. Hum. Ah. Sonic. Como se escreve molho barbecue, barbecue, barbecue. Alô. Quê? Eu já estou aqui. Onde você tá? Ah, Peter? E aí, gostou da fantasia? É sério, cara. Tinha uns bruxão louco, altos margens e tudo mais. E umas pedras, pô. Umas pedras filosofais, tá ligado? Eu pedi um café muito forte. E a moça não me decepcionou. Caraca, se eu recebo um cafézinho desse, rapaz. Meu amigo secreto é o Matheus. Um pôster do Evanescense? Eu amo eles. Como você sabia? Ah, o que você tem escutado ultimamente, Zé? Evanescense. O Matheus tá me fazendo ouvir toda a discografia deles. É que eu sou muito intuitiva, sabe? A caneta é mais forte do que a espada. Hã? N-não! Babaca! Nãããão! Agora eu vou jogar sério. Hum. Procede fazendo a jogada mais horrível possível. Heróis que churrascam. Heróis que não churrascam. Heróis que dão pancadas muito forte. E quem se livra é Deus. Meu tier list de encantamentos. Perfeito, bom, decente, meh. Mais ou menos. Útil às vezes. Ruim. Espera aí. Mas... Ah. Design aerodinâmico. Ah, fracasso genético. Ok. Vamos nessa. Zero de dano. Zero de dano. Zero de dano. Zero de dano. Se lasque o dano. Leite! Quando eu for adulto, vou comprar o jogo que eu quiser. Eu adulto. Pô. Outro mês sem comprar jogo, bicho. Bang. Se eu fosse o Kira, você já tinha o batido das botas. Você é o Kira? Não. Ah, então vai se danar. Mano, o jogo travou aí também? Não, pô. Aqui tá normal. Até quando, Brasil? Até quando? Cara, eu tenho mestrado em engenharia elétrica, tá? E eu vou me virar. Ah, bem-vindo a um Basic New Robbins. Quer provar o sorvete de manga? Errado. Erradíssimo. Certo. Aí, sabe que dia é hoje? Quinta-feira 12. Valeu. É, amanhã ele volta. Eu indo ver o que fez o barulho que eu escutei do lado de fora de casa. A fome do Steve depois de minerar por 5 horas. A fome do Steve depois de pular 5 vezes. Ansiedade por apenas 3 e 15. Ah, obrigado, amor. Mas já tenho. Dá um like e se inscreve, por favor.